Música Olá, bom dia pra você. Agora em Manaus são 9 horas e 56 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. Um homem morreu e outro ficou ferido depois de um deslizamento de terra em uma obra irregular no Parque 10, na zona centro-sul da capital. Foi por volta de uma e meia da tarde. Cerca de oito homens trabalhavam no local. Dois deles ficaram soterrados. O ferreiro Raimundo Nonato, de 37 anos, saiu com várias fraturas e foi encaminhado ao 28 de agosto. Manuel Alcântara, que iria fazer 40 anos, agora no dia 15, demorou a ser encontrado. Foram duas horas de buscas pelo corpo do também ferreiro. Ele foi retirado sem vida. Nós fomos acionados por um soterramento de duas pessoas. Inicialmente nós não sabíamos se estavam vivos ou não. Chegamos aqui e nos deparamos com uma que estava pela metade soterrada e outra que estava totalmente. Tiramos a primeira com vida e a segunda, felizmente, um óbito aparente. Segundo o Sindicato da Construção Civil, as obras estavam embargadas pelo Implurbe desde setembro, quando o muro desabou levando parte da pista e comprometendo dutos da Manaus Ambiental. A prefeitura vai ter que entrar aí para verificar a situação da pista de enrolamento, que ainda está com risco de deslizar, mas só que a gente tem que aguardar ainda a perícia, liberar o local para a gente poder trabalhar. Essa obra estava embargada. Este dentista mora atrás da obra junto à família há cinco anos. Ele contou que chegou a ir ao Implurbe diversas vezes para verificar a situação do local. Isso é uma tragédia que já estava avisada, tá? Isso era uma tragédia que já era esperada. Toda a vizinhança, todos os prédios aqui em volta já sabiam que isso ia acontecer, porque cada chuva que tinha era um pedaço que desabava. No meu dia, em volta de uma hora da tarde, eu estava almoçando aqui no meu prédio, a minha janela dá de frente para a obra. Quando eu escutei foi o estrondo, a terra desabou tudo e se aterrou duas vítimas, dois trabalhadores que estavam aí na obra. A Defesa Civil interditou a Avenida Perimetral porque há risco de desabamento. O proprietário do local não se pronunciou sobre o caso. A outra vítima do deslizamento, Raimundo Vieira da Silva, sofreu um trauma na mandíbula e também machucou a perna direita. A Prefeitura informou que vai acionar a polícia contra a proprietária e o responsável técnico da obra, uma vez que descumpriram as exigências impostas pela Prefeitura. E o repórter Juscelio Paiva voltou até a área do soterramento e traz informações de como estão os trabalhos no local. Juscelio. A Avenida Maneca Marques, a principal aqui do Parque 10, permanece interditada. Os trabalhadores da Prefeitura de Manaus realizam desde a noite de ontem serviços de terraplanagem aqui no local onde ocorreu o soterramento, que causou a morte de um trabalhador e o outro permanece internado no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Agora, ontem, a Prefeitura de Manaus acionou a Polícia Civil para que investigue a responsabilidade criminal dos proprietários aqui do terreno. Porque, de acordo com a Prefeitura de Manaus, o terreno estava embargado desde o dia 11 de setembro deste ano, depois que ocorreu o primeiro desmoronamento de terra. Hoje pela manhã, o presidente do Sindicato da Constituição Civil esteve aqui no local e relatou que esta foi a morte do décimo trabalhador em obras aqui em Manaus. Só este ano já foram dez mortes e preocupa a gente. Está morrendo mais gente porque na época de 2012, que foi do mundo da Constituição Civil. Os agentes do Manaus Trans tiveram que fazer desvios desde a tarde de ontem. Então, os motoristas que vão acessar o Parque 10 estão desviando pela Rua 6 do Conjunto Castelo Branco com acesso a outras avenidas, conforme explicou o agente do Manaus Trans, hoje pela manhã. Quem vem da Rua Maneca Marques não está seguindo direto, apenas acesso local. Aí estão entrando aqui na Rua 6, chegando aqui nesse acesso, o colega para o trânsito, ele para o trânsito e aí já segue direto aqui, o outro para o trânsito lá, já segue direto, sai aqui no Posto Equador e no Japa Food e lá ele tem acesso para Recife, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ainda com relação à obra, a Defesa Civil do município constatou que não há riscos para as outras residências próximas aqui do local da erosão. Agora ainda não há uma previsão de quando a Avenida Maneca Marques deve ser liberada aos motoristas. Eu volto com você ao estúdio. O caso do delegado que desapareceu no Rio Solimões na noite da última segunda-feira, durante confronto com narcotraficantes colombianos, pode ter uma reviravolta. A família de Tiago Garcês afirma que ele era ameaçado por policiais militares de Coari. Faz quatro dias que o delegado da Polícia Civil, Tiago Garcês, desapareceu no Rio Solimões, nas proximidades de Coari. A versão de que ele pulou na água para escapar de um tiroteio com narcotraficantes colombianos já não convence mais a família. A esposa de Tiago disse que o delegado era ameaçado por um grupo de policiais militares daquele município. Teve uma situação com drogas que ele prendeu esses PMs. Me perguntaram se ele sofria ameaças. Eu sempre falei que não, porque ele nunca tinha me falado isso. Apesar de ele estar sempre me mantendo informado. De repente, por uma preocupação de eu ficar assim desesperado, ele não farmou. Mas uma fonte segura de que ele sofreu uma certa retaliação sim de policiais de Coari. A denúncia da esposa se baseia na conversa do delegado com um membro da família, que pediu para não ser identificado. Essa situação que ocorreu foi numa prisão que ele fez dos traficantes que estavam passando com droga. E nisso ocorreu um fato, lá em Coari. Os policiais estavam lá querendo levar o traficante e as drogas para a cidade, só que estava na jurisdição do Tiago. Sendo que ele me reportou que os policiais afrontaram ele, ficaram cercando ele na praça da cidade, na frente da cidade lá. O jornal em tempo teve acesso a um áudio. Nele, um tenente da PM, que trabalhou com o Garcês em Coari, conversa com o piloto que guiava a lancha quando o delegado desapareceu depois do confronto com os narcotraficantes. Na conversa, o homem afirmou que os dois militares e um policial civil deixaram o delegado para trás. Eu só quero saber uma coisa, por que não voltaram para pegar o Garcês? Aí é outra história. Aí tem que pedir para os policiais, tem que colher depoimento dos policiais. E eles botaram a arma na minha cabeça, o investigador lá de Coari. E se eu voltasse para lá, ele focava na minha cabeça. Eu jamais ia deixar o doutor Tiago ali, eu morria junto. Eu sei disso, é por isso que eu estou ligando para o senhor, porque eu tenho certeza que o senhor é o único que, nessa situação, que vai contar a verdade. Porque eles lá... Me torturando até aqui em Coari, botando ali em cima de mim com medo do pirata. Eles que o pirata ia pegar nós até Coari. O militar é o tenente Heron de Aranha, amigo pessoal de Garcês. Por causa da revelação, a Diretoria de Justiça e Disciplina da corporação abriu um inquérito para apurar a atitude do tenente, que deve chegar aqui na capital na segunda-feira, para prestar esclarecimentos. Ele merece ser achado, entendeu? Ele merece. Ele é uma pessoa que ele é digno, entendeu? Ele merece. Então eu peço apoio de todos, de todo mundo que puder procurar ele, por favor. Até do pessoal ribeirinho, todo mundo, poder procurar ele, porque ele merece isso. Nessa quinta-feira, mais 14 policiais especializados em busca e resgate foram para Coari. A missão deles é encontrar o delegado Tiago Garcês. Dois cães farejadores também devem ajudar nos trabalhos. Estamos levando o material do delegado, onde ele tem o odor dele nesse material. E se for necessário colocar os cães para procurar, eles vão encontrar. Sem contar que um dos cães é de busca de pessoas perdidas em área de selva e a celia é de cadáver. Então nós vamos usar todas essas duas modalidades de faro para tentar resolver isso aí, dando apoio à polícia. O novo grupo é formado por soldados do Corpo de Bombeiros e policiais militares do COI e do Canil. Uma perita da Polícia Civil também foi enviada. Ela deve manusear um drone para ajudar nas buscas aéreas. Além do reforço de mais policiais, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas está oferecendo uma recompensa em dinheiro para quem passar informações precisas do sumiço do delegado. Apesar dos esforços, o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Amazonas criticou os trabalhos de busca e falou ainda das condições de trabalho da Polícia Civil no interior. Todos nós achamos que deveria sim ter sido empregados mais esforços, como acionando a Marinha, acionando o Exército, acionando a Aeronáutica. Assim como aconteceu com aquele triste fato da morte dos policiais federais em 2010, também no Rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru. Mas o há mais que poderia ter sido feito no dia do fato, no dia do desaparecimento. Isso sim deveria ter sido feito. Temos quatro lanchas na Delegacia da Polícia Fluvial, que até agora estão lá. Tínhamos toda a estrutura das Forças Armadas que, através do viés político, poderia ter sido acionado pelo Secretário de Segurança e Delegado-Geral, que a responsabilidade é conjunta, não é só da Polícia Civil, não. Então, falta estrutura, falta lancha apropriada, os caras vão para o combate com lancha meia boca, você não tem uma lancha blindada, você não tem um aparato policial. Chega de descaso com esses colegas da Polícia Civil do interior. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para comentar as denúncias do presidente do Sindipol, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. Mais de 80 mil pessoas participaram da procissão em homenagem à Imaculada Conceição, padroeira do Amazonas. Mais de 70 mil fiéis se renderam aos pés de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Para muitos, ela representa... A minha mãe, minha protetora, tudo, tudo de bom. Nossa Senhora é a mãe de todos nós. Pai, perdão, alegria, a felicidade na família. Nossa Senhora nos abençoa todos os dias e só temos muitas a agradecer mesmo. Em procissão, eles andaram por diversas ruas do centro da capital. Na 10 de julho, Eduardo Ribeiro, 7 de setembro, cada um demonstrou a devoção à padroeira do Amazonas. Nós estamos vivendo o ano mariano no Brasil. Nós estamos nos preparando para celebrar 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ela recebe muitos nomes. Aqui em Manaus, a nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Então, hoje é um dia muito bonito, de grande significado de fé para o povo amazonense. A nossa padroeira é feriado em todo o estado. E hoje nós queremos olhar para a Maria e pedir que ela nos ajude a colocarmos em prática aquilo que ela viveu. Seguir Jesus e acreditar que este é o verdadeiro sentido do Natal. Essa senhora, há 10 anos, sofreu um acidente de carro e ela recebeu um milagre de vida. Ela relata que viu Nossa Senhora. E em gratidão todos os anos, ela participa da procissão descalça em Amor à Santa. Vai fazer uns 10 anos. Como é que foi? Foi que eu vinha do sítio e aí virou. Vinha eu, o rapaz e as minhas amigas. Aí ela apareceu para a senhora? Aí apareceu, porque foi para aquela faixa bonita. A senhora se emociona? Até hoje. Eu amo. Ela é minha mãe. Esta senhora também recebeu um milagre da padroeira. Eu fiquei boa de uma doença que eu tinha na cabeça. É, eu fiquei boa. Graças a Nossa Senhora da Conceição e a Deus Pai Todo-Poderoso, né? E a senhora deve a ela essa graça? Devo a ela essa graça. Ela se emociona? Tenho muito, muito mesmo. Conta-se que a devoção à Nossa Senhora da Conceição data do início da Igreja Católica. E a tradição foi trazida para o Amazonas no século XVII pelos carmelitas, que construíram a primeira igreja da região no local, onde hoje está situada a matriz. Por isso, ela tenha se transformado na padroeira do Estado. 8 de dezembro é uma festa que se situa no início do ano litúrgico. Uma missa campal, no fim da procissão, foi realizada. É a festa da Nossa Padroeira. É a festa da Imaculada Conceição de Maria, toda de Deus. Ela que nasceu para ser santa, a mãe do nosso Salvador. E estamos aqui, em festa, vibrando, festejando e celebrando a nossa fé em Jesus Cristo. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Até já!